Cada um de nós deve saber se impor E até lutar em prol do bem-estar geral Afastar da mente todo mal pensar Saber se respeitar, se unir pra se encontrar Por isso eu vim propor um mutirão de amor Pra que as barreiras se desfaçam na poeira e seja o fim O fim do mal pela raiz, nascendo o bem que eu sempre quis É o que convém pra gente ser feliz Cantar, sempre que for possível Não ligar pros malvados, perdoar os pecados Saber, que nem tudo é perdido Se manter respeitado, pra poder ser amado Cada um de nós deve saber se impor E até lutar em prol do bem-estar geral Afastar da mente todo mal pensar Saber se respeitar, se unir pra se encontrar Por isso eu vim propor um mutirão de amor Pra que as barreiras se desfaçam na poeira e seja o fim O fim do mal pela raiz, nascendo o bem que eu sempre quis É o que convém pra gente ser feliz Cantar, sempre que for possível Não ligar nos malvados, perdoar os pecados Saber, que nem tudo é perdidos Cantar, sempre que for possível Não ligar nos malvados, perdoar os pecados Saber, saber, que nem tudo é perdidos Se manter respeitado, pra poder ser amado Salve os mestres, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e Sombrinha Linda mensagem de paz e amor Cada um de nós